Salman Rushdie está em estado grave depois de passar por uma cirurgia de emergência. Segundo seu agente, o escritor respira por aparelhos e corre o risco de perder um olho. O autor de Versos Satânicos foi vítima de um atentado em Nova York, nos Estados Unidos. O vídeo mostra a movimentação logo depois do ataque. Salman Rushdie tinha acabado de subir no palco para fazer uma palestra em uma instituição beneficente. O agressor invadiu o local e desferiu vários golpes de faca. Um deles atingiu o pescoço do escritor. Rushdie, de 75 anos, foi levado de helicóptero para o hospital. O autor da ação foi preso e identificado. Hadi Matar, um morador de Nova Jersey. A polícia ainda investiga a motivação do crime, mas a princípio acredita que ele agiu sozinho. Salman Rushdie foi jurado de morte em 1988, quando publicou Versos Satânicos. No livro, há um personagem inspirado no profeta Maomé. Líderes da comunidade muçulmana consideraram a obra blasfema. Na época, o Ayatollah Khomeini, maior autoridade do Irã, emitiu uma fatua, ou edito, pela cabeça do escritor e ofereceu uma recompensa de 3 milhões de dólares. Rushdie passou a viver sob proteção da polícia de Londres. A notícia do atentado foi destaque na TV estatal iraniana.